O QUE VOCÊ FARÁ PARA SOPREVIVER? Meu Deus, eu esqueci que não queria o bagulho de Pocatinho, pessoal O QUE VOCÊ FARÁ PARA SOPREVIVO? 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 Achei que o amigo ia vira aqui, cara, tipo, se quiser que não ia se roubar. VDP tu corta a cura, eu viajei. Eu ia chute, cara. Cara, qual é a lógica? Tipo, o cara, ele literalmente me ignora e anda igual um bot e uns skills e se cura a vida toda, cara. Porra é assim, mano. Cara, por que eu não tô conseguindo dar o E, velho? Que triste, cara. Meia hora na fila, eu paguei com uma Kayle Jungle. Isso que eu tô falando é uma merda, cara. Será que o meu Switch tá ruim do E, velho? Caralho, Doug. Que porra foi essa? O Switch do Uloj tem a F-Pute. Quando o cara fica com muito 5% da vida, ele morre na hora, se ele tiver com a ultimate coisada, tá ligado? Outer Pre-Loway, Ranger no geral. O que é que eu tô fazendo? Esse é o meu caminho. O que é que eu tô fazendo? Vou ter cada conteúdo lá, ui, é bom pra caralho, e Oric também é bom, não dá pra ser esse aqui não, se a cara tiver é comum. Eita dog, calma lá, já que a gente tem previsto que eu queria dar ETR, tipo, era meio óbvio pelo comportamento dele, né, e o W previsto. Fico que eu quem vejo W, cara, essa match aqui eu não consegui fazer nada, cara, mirizão, cara, me amassa. Oh, thank you, Scream, for your raid, bro. Tem medo do Warwick aqui, cara. Cara, que merda, né, tipo, que o jungle é um lixo, tipo, inútil, tá ligado? Não dá pra acontar com ela pra nada, cara. O cara literalmente pegou um chame pra farmar até o level 36 e rezar a Deus, tá ligado? Ah, ninguém tá antes disso. Agora, cara, que pior que eu tô fortão. Cara, agora que eu percebi, três bala, dois. Eu não acho que vai te dar um... Eu tô muito cansado, cara. Duas aulas, sério, duas aulas. Eu fiz muita coisa durante o dias. Eu acho que eu tenho que dar uma dormida porque... Porque eu tenho que fazer a live dele faz, às 5 da manhã, tá ligado? Talvez eu joguei mais uma depois dessa, vamos ver. Mano, eu viajei hoje, cara. Eu tava em São Paulo, mano. Acordei estredão, saí ontem de noite, bebi pra caralho. Fui pra fechinha com o baianinho, com o chefinho, com o time, tá ligado? Daí eu viajei. É verdadeira. Tá ligado, eu viajei aqui. Fiquei no desenho de Gould e morri junto com o Baron. Que merda. Que merda. O Gould é maneiro pra caralho, mano. Tá questionando muito no máximo. O Gould é maneirinho, mano. É que esse game o Gould é bom também. Quando eu tô contra muito o Champion Ranger, ele fica muito fudido, mano. Que merda. Caralho, ó que é o Jango, fala dela, filho, esquece. Caralho, mano. Eu demorei pra hitar o Lucian, cara. Tem horas que a gente tem que desativar o W pra hitar. Cara, eu queria que minha Kiana fosse alguém pra eu ultar, tá ligado? Caralho, eu ganhei, velho. Que loucura. Que loucura. Caralho, tá ligado. E aí, galera. aí trolei poke cara eu preciso dormir eu preciso de uma boa noite de sono acho que não precisa ter irritado ele era só o kaita mais Esperar minha W voltar, minha W voltar se matava, tá ligado? Apei forte, eu fui impaciente Também como é que eles sabiam de mim ali, né? Cara, em pitch tem liquidez diária Tem renda fixa também Eu vou pelo safe, cara Já tomei muitos riscos e fiquei fudido, tá ligado? Ah, tá muito quente em Curitiba, cara Que porra é essa? Muito calor, mano Vamos acabar no Clipto 2 Ah, mano, eu nem vou mexer com NFT mais, cara Tô de boa Vou correr pelo certo, tá ligado? Esse bagulho aí, mano É muito risco Poucas pessoas se dão bem, tá ligado? Tem que ter uma pitada de sorte, mano Leck, eu era idiota, planta porra de NFT o futuro Pô, suas todas ele é mó roubada Não dá pra flechar? Fiquei fechado mais rápido isso aqui Pô, eu comprei essa bota, essa armadura aqui Bem despidenciosa, tá ligado? Mas não sei se foi bom ou não Eu tenho que fechar a bota da peitiçaria mesmo E fechar rápido porque tem mobilidade, tá ligado? Pink? Não, pink é bait Cara, pink só vale a pena mid game, cara Eu liguei minhas vivas e falo que não muda nada Tô querendo entrar nesse mundo de investimento Acabei adando em uma bolada e pretendo investir Pô, cara, pra você investir legal Pra não ir pra CLT, Leck Eu tenho que ter uma boa grana guardada, tá ligado? Pra viver de renda E aí poder investir em empresa, etc Ah, cara, tem que ter muita grana, galera Cara, tem que pensar com o seguinte A cada 100 mil reais que você tem Na primeira você ganha mil, tá ligado? Você investir no básico do básico, entendeu? Tipo, é porque, Leck, esse investimento que você ganha mil reais a cada 100 mil É tipo... Quero evitar gastar slash Tipo, é um investimento... Cara, isso aí é o mais básico, entendeu? De tudo Tipo, você investir numa empresa, algo do tipo, beleza, tá ligado? Ou você investir em ações e você se der bem, cara É um bagulho mais risco, tá ligado? Valeu, é contigo Matchup é top, é muito ruim pro set O que ele pegou essa porra? A gente volta em Curitiba, finalmente Cara de mal, tô focado Eu gostei de jogar no 360 Hz Joguei 240, cara Eu tô vendo a sua combo de monitor ainda Não sei O que ele pegou? Gringolão, vou dar uma olhada, né? Gringolão Cara, cara, eu estou aqui também, cara Tá ligado aí, eu vou morrer Live longa? Cara, o solução é honesto. Eu queria ter tentado dormir, tá ligado? Só que, tipo, eu não consegui dormir porque eu tomei muito café hoje mais cedo, mas eu tomei esquisito, cara. Sei lá, preciso descansar bem, cara. Dormi muito mal nos últimos dias. Bebi muito, comi mal, tá ligado? Esquisitão, galera. Bebi muita bebida alcoólica, cara. Vários dias. Opa! Bom, véi. Acho que esse é o questioner deles. Hashtag da conta 0001 Acho que é muito ruim. Amém. Amém. Tencemã nem medo de morrer. Só que mediocridade. Não esqueçam isso. Ah guys, na moral eu estou dormindo muito mal, eu sou um cara que eu estou dormindo muito, eu estou dormindo bem, é muito difícil mesmo. Paralhi! É, então, hoje de noite tem Spring, cara Tipo, é a live de agora, não vou conseguir fazer durar muito tempo Não vou ficar derretido demais